Agora vamos para Valença, cidade de Valença, olha aí, Marcelo Costa, 60%, está eleito, aí pode, é porque o tribunal não crava, mas eu já vou cravar aqui, Marcelo Costa, reeleito, prefeito de Valença, mais um progressista. Gente, mas está atrasado em Timor, o Leonardo é o candidato do deputado de França Silva. E lá o posição se dividiu, pode ser.